Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e assim, gente, eu tô no modo, odeio ler ultimamente, acho que desde o ano passado eu não tô lendo quase nada, vocês devem ter visto que a quantidade de vídeos aqui no canal diminuiu, e que também, assim, eu não tenho falado tanto aqui de tantas leituras novas, assim, e até nas lives na Twitch que eu faço, né, inclusive me sigam lá na Twitch, em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, eu faço lives todas as tardes, das 14h às 18h, só domingo, que é das 17h até as 21h, e eu tenho utilizado mais a Twitch ultimamente pra trabalhar, pra editar vídeos, pra quem não sabe, eu edito os vídeos da Pathy, da Patrícia Lima, pra fazer alguns outros freelas também, pra quem não sabe, eu faço faculdade de design gráfico, e eu tenho lido menos, assim, ultimamente, eu tô numa fase, realmente, odeio ler, eu tô assistindo mais série também, assim, tô mais na vibe série, mas eu quero voltar na vibe livros, então, eu escolhi pra minha tibiar do mês de fevereiro alguns livros que são mais, assim, dentro da minha zona de conforto, e alguns um pouquinho fora da zona de conforto. E eu quis ser bem realista nessa tibiar, porque eu não tô lendo muita coisa, né, então eu escolhi, foram quatro livros só pra compor essa tibiar de fevereiro, vamos ver se eu consigo ler, se eu conseguir, daí, na próxima tibiara de março, daí eu coloco um pouquinho mais de livros, assim, até eu voltar ao meu ritmo normal de leitura. Antes da gente começar, então, já curta o vídeo ali embaixo, já se inscreva no canal, e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo por aqui, e se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, utiliza meu link, que tá sempre ali embaixo na descrição do vídeo, utilizando meu link, você me ajuda muito, porque eu ganho comissão. Outra forma também de me ajudar é você se tornar membro desse canal, é só você entrar nesse link aqui, que também tá ali embaixo na descrição do vídeo. Tem duas modalidades de ser membro do canal, uma custa R$5 e a outra custa R$15, onde você tem grupinho de leitura conjunta mensal, a gente assiste filme juntos, você recebe vídeos do canal aqui antecipados, enfim, você me ajuda a contribuir com o meu trabalho como criador de conteúdo aqui na internet, e também recebe alguns desses benefícios que são bem legais. Então, bora lá revelar minha tibiar de fevereiro. Faz um tempo, gente, que eu não leio livros infantis, então eu coloquei na minha tibiar de fevereiro o livro A Garota Que Bebeu a Lua. Esse é um livro infanto-juvenil, né, um livro infantil, infanto-juvenil no estilo ali de Coraline e tal, de As Clônicas de Spider-Rick. É um livro que tem uma vibe mais sombria, mas que também tem uma vibe meio mágica, meio mística, assim, eu tô louco pra saber o que eu vou achar desse livro de forma geral. Eu já comecei a ler ele lá na Twitch, né, eu tô lendo nas lives. E em vlog de leitura, se eu fizer vlog de leitura, ou então nas leituras do mês eu vou falar mais pra vocês sobre ele. E também na Twitch, né, então me acompanha na Twitch, assista as lives lá na Twitch pra você ficar sabendo em tempo real o que eu tô achando dessa leitura. E o que eu sei até agora, assim, resumidamente, né, tem crianças que são levadas em sacrifício lá pra uma bruxa, porque a vila aqui da história sempre acredita, né, que a bruxa quer esse sacrifício e tal, então eles sempre sacrificam uma criança. Só que será que a bruxa faz isso mesmo? Será que não? Então a gente já tem uma mini reviravolta aí no começo da história. E também a gente tem a parte da vila, onde tem lá os anciões, os aprendiz de anciões, enfim. Tem toda uma vibe mágica que eu tô achando bem interessante. Enfim, eu vou contar mais pra vocês se fizer vlog de leitura ou no vídeo de leituras do mês. E o livro que a gente vai ler juntos no meu projeto de clube de membros, né, é o Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Hague, que é o mesmo autor de Observações sobre um Planeta Nervoso. Só que esse livro aqui, ele é um livro de ficção. O Observações, ele era um livro de não-ficção. Inclusive, tem um vlog aqui no canal muito legal, que é um dos vlogs que eu mais amei fazer nesse canal. Vou deixar ali em cima nos cards, caso vocês queiram assistir. E eu tô, assim, muito empolgado pra esse livro, porque eu acho que ele vai ser um livro que eu vou amar. Eu amei o outro livro do autor, né, foi favoritado, assim, um dos favoritos da vida. Espero que esse aqui também. Eu não sei muita coisa sobre esse livro, mas tem uma biblioteca mágica, e tem alguma coisa referente a protagonista ter feito muita coisa errada na vida, no sentido de ela ter feito muitas escolhas erradas, e não ter levado ela a muitos lugares interessantes, e ela se sentir muito fracassada. E ela vai ter a oportunidade de ver o que aconteceria aqui, se ela tivesse tido outras escolhas. E parece que o livro tem bastante ensinamentos interessantes, assim, super legais e tal. Só que também, lembrando, já avisando que tem gatilho, se você quiser ler comigo e com o pessoal que também é membro, é só acessar o linkzinho ali na descrição do vídeo, e se tornar membro aqui, e ajudar o Luck Fischels a criar conteúdo na internet. Mais uma vez, eu venho falar desse livro aqui, eu acho que faz umas três ou quatro tibiars que eu tô falando desse livro, gente, que é o Coração Ardente, que é o quarto livro da série Bloodlines, que é o spin-off, né, de Academia de Vampiros, e tem um vídeo aqui no canal, eu já falei isso milhares de vezes, falando sobre a série Academia de Vampiros, vou deixar ali em cima nos cards. E eu tô gostando mais dessa série aqui, desse spin-off do que eu gostei de Academia de Vampiros, apesar de que eu amei Academia de Vampiros. E eu parei de ler porque... por umas questõezinhas aí, eu acho que eu não tava muito na vibe do livro, mas eu acho que agora eu vou conseguir voltar, tô bem empolgado. Temos aqui o quê? Temos Adrian Vazkov, que é um vampiro incrível, um vampiro maravilhoso, e é, assim, o crush de todos os crushes, e eu tô curiosíssimo pra saber como é que vai ser o andamento dessa série. Uma das minhas metas pra esse ano é eu terminar essa série aqui, e terminar também várias outras séries que tem na minha estante, que eu tô pra concluir, né, mas uma das minhas metas é terminar essa série ainda em 2022, espero que ainda no primeiro semestre. Eu quero ver se eu tento ler um livro por mês, se eu conseguir ler esse fevereiro, né, daí eu leio o quinto em março e o sexto em abril, e finalizo a série em abril. E por fim, gente, eu quero uma farofona de fantasia, por isso que eu coloquei na minha tibiar, Pássaro e Serpente, que é o primeiro livro de uma trilogia, se eu não me engano. E a única coisa que eu sei sobre esse livro é que ele envolve bruxas. Então, assim, fantasia com bruxas é uma coisa que eu amo, gente, eu amo bruxas, sério, é uma coisa maravilhosa pra mim. Então eu vou estar muito na minha zona de conforto, vou estar muito em casa com essa história, espero que eu goste da escrita aqui da autora, e eu não ouvi muitas coisas sobre esse livro, eu conheço algumas pessoas que gostaram, outras que não acharam tão interessante, que acharam um livro bem tipo três estrelas, sabe, um livro bem ok, bem mais ou menos. Eu espero que eu ache muito bom, e que eu já queira emendar com a continuação, né, que é o Sangue Mel. Enfim, vamos ver o que eu vou achar desse livro, ele é um pouquinho maior do que os outros livros da minha tibia desse mês, mas vamos torcer aí pra que eu consiga ler também. Inclusive, gente, vamos torcer pra que eu consiga ler os quatro, vamos lá pro Edu Leitor voltar, eu voltar a fazer vários vídeos aqui, falar muito de livros com vocês. Vai dar certo, vai dar certo. Então torçam aí por mim. Escrevam aí embaixo nos comentários, Edu, tô torcendo pra você completar sua tibia de fevereiro. Se você gostou, então, desse vídeo, não esqueça, clica em gostei ali embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações. Mais uma vez, lembrando, faça parte do meu clube de membros, quero agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal, que participa desse meu grande projeto aqui do Luck Fichels. E se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon, utilize o meu link porque me ajuda bastante e eu ganho comissão. Ah, eu já tava esquecendo de lembrar de novo, me siga nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok e lá na Twitch, onde eu faço lives todos os dias. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!